Recentemente os caras colocaram custom tracks aqui no Rocket Racing e os caras já fizeram Rainbow Road do Mario Kart, olha só. E é isso que eu vou dar uma olhada hoje. Ai, se você tá assistindo isso aí e você sabe fazer mapa, manda o código aí pra dar uma conferida, valeu? Olha aqui, tamo aqui já no mapa. Isso é feito, galera, na Unreal Engine 5. Então tem muita liberdade pra você fazer os tracks, pelo visto. Deve vir uns bagulhinhos insanos daqui a pouco. Acho que não tem nem uma semana que isso foi lançado e já tem um track desse. Eu não sei se eles vão colocar esse tipo de track na... Vamos tentar cortar um caminho aqui. Se eles vão colocar esse tipo de track depois na rotação de mapa normal, né? Olha, cara. O mapa que é um dos primeiros tá muito bom, viu? Esse aqui tá parecendo... É o do Mario Kart 8? Eu acho que é o do Mario Kart 8. O legal desse... Esse modo de fazer as corridas... É que você, como você tá usando Unreal Engine, você consegue pegar as texturas, né? Desce. Puste. Obviamente eu não vou saber a melhor rota possível pra andar nisso aqui, mas olha que da hora, cara. Ai! Calma, calma. Eu espero que eu não exploda o meu carro. Peguei o... Peguei o checkpoint. E fui. E aquele negócio ali eu tenho certeza que eu não posso encostar porque eu já vi vídeo sobre, então... Assim, eu já fui spoilado de leve. Cara, imagina isso aqui com mais gente. Calma, carrinho. Calma, carrinho. Não precisa sair, não. Não precisa. Não precisa. Só seguir aqui. A curva que eu tô fazendo é tão fechada que eu saio da pista, é incrível. Obviamente eu não sei o melhor lugar pra usar boost, né? Então... Estamos só usando. Calma, calma, calma. Saí um pouquinho da pista aqui. Tá, perdi um boostzinho ali. Pulou aqui, desceu. Boost. Nossa, olha isso, cara. Deu um Shoryuken, cara. Não, peguei o boost. Muito bom. Vai. Beleza, um belo pouso incrível. Assim. É... Muito legal pra uma pista logo de começo. Dá pra ver que às vezes no... No... Como eu dizia ali no background, às vezes dá pra ver que o... Tal, tem uns cortes estranhos ali e tal. Mas é óbvio que não vai sair perfeita uma das primeiras pistas que as pessoas fazem, né? Obviamente vai ter um período de adaptação. Eu tenho... Tem um período melhor de adaptação pro meu drift que está uma bela de uma Mare. Virou aqui, cortou. Pegou o boost, acelerou. Vou usar um boostzinho aqui. É... Um pouco estranho ali aquela... Aquela... Vira, vira, vira. Obrigado. Um pouco estranho ali aquela... Aquela subidinha ali. Joga o meu carro um pouquinho pra cima. Tá legal. Eu ainda não aprendi a fazer essa curva aqui, né? Gente... Boost. Desceu. Tá na última volta já, né? Onde que termina isso aqui? Que eu não... Cortei um caminhão agora, hein? Ai! Eu caguei tudo no final. Era óbvio que uma hora... Eu dei respawn embaixo. Tá. Era óbvio que uma hora eu ia fazer merda aqui, né? Acontece. Ali, ó. Eu tava falando mais cedo daquela separação ali da... Da textura. Eu vou subir aqui pra ver, tá vendo? Tá meio esquisito ali, mas... No geral, tá bem da hora. Errei o bagulho. Nossa Senhora. Essa é a Rainbow Road no... Rocket Race. E tem outras Rainbow Road. Talvez eu dê uma olhada numa outra. Vamos dar uma olhadinha aqui. Óbvio que não vai ter só Rainbow Road, né? Deve ter outros mapas, né? Vamos dar uma olhada. Mega Rampa. Stunt. Ramp. Only Up. Será? Mas antes, vamos dar uma olhada na outra Rainbow Road que tem aqui. Rainbow Race. Essa daqui é pra evitar a copyright da Nintendo. Tá, meu carro tá andando sozinho. Não é um bom começo, mas... 3, 2, 1... Eu vou dar turbo aqui, né? Tá. Esse aqui é um mapa de speedrun, pelo visto. Tá. É um... É um joguinho de plataforma isso aqui, galera? Que porra é essa? Pô, vamos por dentro que é melhor. É, o cara falou. Vou meter 30 boost pad no chão e dane-se. Ok. Até agora é uma pista bem estranha. Agora ficou um pouco mais normal. Será que por baixo é melhor? Eu vou por baixo só de zoeira, mas eu imagino que eu devo ter feito merda. Muito provavelmente em cima é melhor. Então vamos subir de novo. Provavelmente dá pra ir por fora também, mas deve ser... Não deve ser pensado pra isso, né? Pega os boost. Usa um. Acelera. É, eu ia tentar cortar o caminho, mas eu fiz merda. Muito provavelmente a maneira mais rápida de você passar ali é cortando o caminho mesmo. Ahn... O importante desses mapas de speedrun geralmente é você conhecer, né? Mas não tem como você conhecer na primeira volta. Inclusive, eu acho que o cara não entendeu que o mapa de speedrun supostamente é pra ser curto. Ahn... Ok, peguei aqui. Última. Tinha uma curva bem curvada aqui. Desci. Tá, eu vou soltar essa aqui. Tá ok, ok. Eu não sei... Se aquela curva foi pensada da melhor maneira possível pra você não... Não só trapacear e dane-se, né? Essa pista aqui é cheia de coisinha. Olha isso, cara. Vou fazer um drift normal agora, velho. Muito normal isso aqui que eu fiz, com certeza. Errei o boost ainda. Caramba, não acaba. Não acaba. É um mapa de speedrun mais longo da história da humanidade. O boost pad aqui errei, obviamente. Caramba, que design estranho. Pelo que eu tô vendo, o céu desse daqui tá um pouco mais bem feito do que do outro. Pelo menos, eu não tô vendo nenhum risco no céu. Cara, eu tô... Tô ficando meio enjoado isso aqui. Tá girando muito. Sério que eu não peguei meu boostzinho no final? Três minutos pra dar uma volta no mapa de speedrun. Isso aqui é um pouco cumprido demais pra esse modo, meu senhor. E temos mais um mapa de rainbow road, que é esse aqui. Rainbow road. Ai, meu olho. Nossa! O senhor que fez isso aqui exagerou um pouco na iluminação. Caramba. E são cinco voltas. Caramba, é muita volta. Vamos ver se pelo menos o mapinha é legal. Tá, eu acho que talvez eu faça uma, duas voltas e depois chega, né? A não ser que seja muito boa a pista. Tenho que dizer que do começo tá um pouco mais... Um pouco mais interessante do que a última que eu fiz. Segura o drift o máximo que der. Olha, dá pra segurar o drift certinho aqui. Perfeito. Não, deveria ter batido ali. Nem aqui. Mas tá bom. Esse aqui o céu parece que não tá... Não tá bugado também. Ah, nossa. Eu achei que eu confundi a pista. É um pouco... É um pouco desorientador esse... Essa iluminação toda aqui. Deixa eu usar um aqui porque eu já tô quase com dor, né? Um, três... Nossa, olha isso, cara. Não dá pra enxergar os pads direito por causa da... Da luz. Tá, não dá pra pegar todos os pads ali pelo visto. Aquele dava pra ter pego. Eu só errei mesmo. Não sai da pista. Importante. Tem mais um lá na frente. Vamos usar. Dane-se. Dá volta dois. É... Assim... Essa pista é bem pé no chão, né? Não tem muita... Muita manobrabilidade. Dá pra pegar os três não. Dá pra pegar os três. De jeito nenhum. Cara, eu também... Assim, a pista é simples e eu... Não prestei muita atenção de eu poder cortar caminho. Mas com certeza tem jeito de cortar caminho. Vamos ver aqui, por exemplo. Isso aqui que eu fiz foi uma merda. Entendeu? Isso aqui que eu fiz realmente foi uma merda. Ah, eu vou pegar o... Eu vou pegar. Eu vou pegar. Ah, teria... Cara, teria funcionado. Não funcionou. Porque eu fui pro próximo checkpoint. Eu acho. Tá vendo? Sempre tem um jeito de você cortar caminho. Pera aí. Eu cortei caminho? Olha, eu acho que eu cortei caminho, né? Eu não tenho certeza. Vamos lá. Na última volta eu vou ver onde é que eu posso cortar caminho. Mas pra você realmente cortar caminho, você tem que prestar atenção onde é que tá o stack point. Senão não adianta. Aqui não tem por que cortar caminho. É bem reto o stack point aqui também. Não errei o negócio. É bem reto o stack point aqui também. Ó, tem um lá na frente. Então se eu fizer isso aqui... Eu posso cortar lá pra frente. Aqui, ó. Cortei a pista inteira. Ah, onde mais eu posso cortar caminho isso aqui? Ah. Cadê? Como é que não dá pra... Aqui, ó. Dá pra cortar aqui, ó. Tá bom. Eu fiz uma leve besteira aqui, mas eu consertei. Eu fui pra baixo da pista. Acontece. Coisas de Rock Chase. Ah, tem um ali na frente. Esse daqui não dá pra cortar muito, não. Porque tem bucha aqui e não valeria a pena. Uh. O que que foi isso que eu fiz? É, galera. Eu sou do skate, né? Não tem como. Sem gente pra competir com você, você sempre chega em primeiro. Tá, e cermino de pista. Essa daqui foi a mais longa de todas. Eu vou ter que cortar muita coisa. É isso aí. Essas aí foram as custom tracks da Rainbow Road no Rocket Racing. Espero que tenham gostado. Se você curtiu, não deixe um like e entra no jogo aí pra vocês testarem. Ah, e se você sabe fazer pista nisso aí, manda pra mim. Valeu! E aí E aí E aí E aí